Você vai ficar muito feliz com as novidades do Brechó e Atleta da Betinha, dividido por setores agora, com cores. Como assim? Explica melhor. Exatamente. Nós vamos trabalhar com outro perfil, Kelly. Vamos trabalhar com cores. Todas as peças que tiverem essas etiquetas correspondem a esses valores. R$ 9,90 e no máximo? No máximo R$ 99,90. Por exemplo, aqui mostrando R$ 169,90, será agora R$ 99,90. Passando a marca aqui, diesel, sapatos excelentes. Esse sapato aqui, ele custa R$ 289,00. Novo, agora será R$ 99,90. Vem comigo, Edinho. Vou te mostrar que nós sempre procuramos inovar para agradar o nosso cliente. Aqui nós temos perfumes, uma linha de cheirinhos. Nós trabalhamos com difusores, sais de banho para escaldapés também e esse cheirinho que você pode carregar na bolsa para colocar no carro, no ambiente, com uma fixação excelente. A partir de R$ 8,00. Betinha, e essa peça aqui, por apenas R$ 99,90 também? Exatamente, Kelly. Essa peça é nova, é uma ponta de estoque, temos mais duas na casa. Ela está por R$ 99,90. Quanto era? R$ 509,00. Por R$ 99,90. Essa já é minha, então. Não pode perder. Brechó e Outlet da Betinha com promoções imbatíveis. Olha o preço, gente. Grava as cores.